E fala galera do YouTube, beleza? Estamos de volta com mais tutorial aqui para o canal. Dessa vez vou ensiná-lo novamente a como fazer skins para o Proton Boost Simulator. Esse foi um pedido do meu parceiro Kleber Gameplays que pediu para eu estar fazendo esse tipo de vídeo hoje. Ia sair ontem segunda-feira, mas por motivos da comunidade que eu falei em casa da internet, não saiu o vídeo. Infelizmente peço desculpas a vocês por esse caso, mas vou trazer o hoje terça-feira para que vocês aí possam não ficar aí como se tivesse canal vazio, ok galera? Então, estou voltando de boa e se liga e vamos que vamos. Então galera, a primeira coisa, o que vocês vão fazer é vir aqui no Google. Como eu já sei onde o Kleber Gameplays mora, tipo, ele mora acho que lá em Fortaleza. Então, eu vou pesquisar Fortaleza desenho ônibus. O ônibus que a gente vai fazer, a skin, é um Torino 99 de duas portas. Eu só vou procurar aqui um desenho de um busão para que cabe neste Torino, beleza galera? Esse aqui é padrão três portas. O nosso padrão que nós vamos fazer é só de duas portas. Eu apertei a mesma imagem, meu Deus. Esse aqui é o Vialle. Vamos ver se eu acho um Torino 99 de duas portas. Bom, galera, eu não estou achando o Torino 99 de duas portas. Que é uma porta traseira, que fica atrás e não no meio. E uma na frente, né? Mas eu não estou achando. Então, eu vou procurar qualquer ônibus de duas portas aqui. Tipo, o Torino 2007. Galera, eu vou dar um corte aqui rapidinho. Na hora que eu achar o desenho. Aí, eu já volto com vocês. Galera, eu não achei o desenho que serve no nosso Torino. Eu estou aqui minutos procurando. Estou aqui faz alguns minutos procurando. Não faz pouquinho não, mas faz um bom tempo aí que eu estou procurando. Mas até agora eu não achei nada. Então, eu vou resolver fazer tipo o skin da Vitória. Acho que, não, Vitória atua no Espírito Santo, não é? Isso mesmo. Mas, eu não estou achando, galera. Então, eu vou fazer uma skin da aviação Vitória. Que eu vejo ele muito fazer os vídeos da aviação Vitória, né? Então, eu vou pesquisar aqui, ó. Ó. Vitória. Desenho ônibus. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Apareceu bons resultados. Apareceu um Torino GV. Serve também. Então, esse vai ser o desenho que nós vamos fazer nesse vídeo. O editor que vocês vão usar é esse editor de fotos azul. Vou deixar o link dele aí na descrição. Aí vocês abaixam ele. E entram nele depois. O meu aqui vai dar em um botãozinho permitir. Eu acho de armazenamento. Mas, o meu como o meu já está instalado há muito tempo. Então, eu já vou poder. Não vou precisar fazer isso. Vocês vão pegar a base. Então, vocês vão aqui nesses... As listas aqui, ó. Onde eu estou clicando. Vem texto, imagem. Beleza. Chegou nessa aba. Clica no botãozinho de mais. Vem aqui nessa imagem de paisagem aqui. E clicam nela. Beleza. Vocês podem ver galeria. Seletor interno. Aqui já deu seletor interno. Então, já posso apertar aqui. Está aqui em download. Beleza. Está aqui o nosso Torino GV. Lembrem de fazer aí o download da imagem no Google. Beleza. E se não fazer, não vai estar aqui a imagem para vocês fazerem. Bom. Estou vendo que a skin desse busão é um pouco branca. Mas, eu acho que não vai fazer tanta necessidade para pôr uma pintura branca. Um desenho branco ali no nosso skin de Torino 99. Vai vir aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Vamos clicar aqui no quadrado. Feito isso, vocês vão pegar a imagem e colocar lá. Beleza. Ó. Vem aqui. Estou explicando passo a passo para vocês não ficarem com dúvida. Se ficarem com dúvida, assistem o vídeo de novo. Beleza. Para não ter dúvida. E sim fazer muito bem a sua skin e se divertir no Proto. Beleza. Eu falo muito beleza, né. Eu percebo muito aí quando eu vou editar os vídeos. Eu falo muito beleza. Ok. Pegou aqui, ó. Tudo certinho. Show de bola. Vocês vêm aqui na engrenagemzinha. Clica em normal. E vem aqui, ó. Escurecer. Modo de maciclagem. Clica aqui. E clica em escurecer. Aí vocês tiram manter proporção. Senão, quando vocês for aplicar a imagem, pode ser que não caiba. Então, você vai precisar esticar ou aumentar, entendeu. E essa opção que não deixa você fazer isso. Então, desativem essa opção. Beleza. Ótimo. Clica em aplicar. Beleza. Aqui, ó. Vocês podem vir. E estica isso aqui, ó. Estica bem. Até o final. Aí, tá dando certo. Tá ficando bom. Bem. Galera, uma coisa, uma dica para vocês. É paciência, viu. Porque se não ter paciência para fazer skin, você não consegue fazer uma boa skin. Aí. Gostei. Gostei. Ficou show. Beleza. Ficou meio torto aqui, parece. Mas é só resolver o seguinte. Saiu essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Então. Ficou esse bug. Então, vocês vão clicar aqui. Vai tampar essa imagem feia aqui. Beleza. Essa janela aqui que ficou fora. Vou apertar aqui. Cliquei nesse quadrado. Vai clicar aqui. Galera, o seu não vai dar para fazer isso. Mas. É que eu fui mexer nesse aplicativo. Antes, né. Aí. Eu tava fazendo umas coisinhas, beleza. Mas os seus vão ficar desse jeito. Aí. O que vocês vão fazer? Vão clicar aqui. Acima. Tão vendo? Acima. Vão clicar nesse lapisinho aqui, ó. O que que esse lapisinho faz? Você vem. Tira a cor. Do padrão. Olha lá. Tá vendo? Tô aqui, ó. Tira a cor. Dessa imagem. E tá aqui, ó. O app. Já próprio configura a cor pra você. Sem você precisar mexer aqui, ó. Beleza? Então, clica em OK. Aí vocês vem cá. Nesses dois tracinhos. Clicam nele. Aí as duas cores ficam iguais. OK. Clica em Aplicar. Beleza. Aplicou a cor. Agora vocês vão mexer. Aqui até tampar essa feiura. Uma dica. Uma atenção aí pra vocês, né. Uma dica. Quando você expor, tipo, Ultrapassar essa janela. Não vai dar nenhum problema na skin. Beleza? Porque isso no Proton Boost. É o vidro. É transparente. Beleza? Vocês vêm aqui, ó. E tampa essa imagem feia. Ficou bom? Ficou? Mas eu acho que tá muito escuro. Esse Torino. Essa base da skin tá muito... Como se fala assim? Metal. Entendeu? Então. Vocês vão tacar uma cor branca. Por baixo. Como faço isso? Clique em acima. Vem aqui. FFF. Coloca lá na pontinha branca. Tudo branco. Mesma coisa. Beleza. Aqui você não vai apertar Aplicar. Antes você vai vir aqui. Opacidade. Vai diminuir isso aqui. Mais ou menos lá pra um... 210. Deixa eu ver. Acho que assim tá bom, né. É. Bota só mais um pouquinho. Lá pra um 230, 29 por aí. Ótimo. Deixa eu ver. Se eu colocar um escurecer. Pode dar certo? Não. Fica errado. Então deixa normal mesmo. Clica em Aplicar. Pronto. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a imagem. Ó. Vai clicar aqui, ó. Clicar aqui. Vocês vão pegar nesses três tracinhos. E jogar pra baixo. Antes dessa daqui. Senão some tudo, ó. Vai jogar em primeiro lugar. Pronto. Agora dá pra ver. Que o nosso busão ficou branco. Aí sim. Vocês vêm. Pega isso aqui. Passa por tudo. Pinta tudo. Vocês tão vendo. Que essa cor aqui, ó. Ficou destacada ali. Vocês vão pegar aqui. E vão pôr tudo branco. Beleza? Beleza. Aí você tranca isso aqui, ó. Isso aqui, galera. É uma forma de trancar, entendeu? Você não consegue mexer a sua imagem. Só as outras imagens que tão destrancadas. Beleza? Isso ajuda muito. Aí, beleza? Então. Vocês vão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui não há necessidade de tampar. Então eu vou deixar assim mesmo. Porque já deu certinho no arco da roda. Do mod. Então eu vou deixar assim mesmo. Tranca essa imagem branca. Pronto. Já tá ficando um ótimo skin. Não é? Então. Vamos repetir esse mesmo procedimento. Na outra parte. Eu vou acelerar o vídeo. Pra não ficar aí. Tão difícil. Opa. Mas pera aí, galera. Já percebeu aqui um erro? Então, galera. Aqui não ficou no arco da roda. Então vocês vêm. Pegam. Vem. Pega a mesma coisa. Pega a mesma cor. E tampam isso aqui. Não vai aparecer lá no skin. Vai ficar feio. Pronto. Tampou. Tranca. Aí você vê que tá tudo bom assim. Tá de boa. Ó. Se isso aqui tiver aqui. Não. Clica naquele ok aqui. Não clica nisso. Em aplicar. Vê se tá tudo certinho com. Consigo mesmo. E clica aqui em aplicar. Aí aplica. Entendeu? Pronto. Aplicou. Vai voltar nessa parte. Texto e imagem. Beleza? Ótimo. Ó. Vocês podem ver que lá já. Eu que já tá pronto. Então. Vocês vão pegar aqui, ó. E em galeria. Opa. Passei errado. Pera aí. Download. Deixa eu ver. Tá aqui não. Deixa eu ver. Tá assim. Pronto. Tá aqui o nosso desenho. Aí vocês vão repetir o mesmo procedimento. Na outra parte. Beleza? Ó. Vocês vem aqui. Pega daqui. Não pega da porta. Que senão. Vai dar um problema depois. Aí você vai. Durar mais tempo ainda. Pra poder tirar. Poder tampar a parte feia. Beleza? Então vocês vão pegar aqui, ó. Pegar só o que tá de destaque aqui. Beleza? Tá tudo certinho. Beleza. Mesmo procedimento. Escurecer. E aí. Agora. Vou acelerar o vídeo. Aí. Pra vocês não ficar aí. Muito tempo aqui. Ficar na minha explicação, né? Eu vou. Acelerar o vídeo aí. Pra correr mais o vídeo. Próximo vídeo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pronto galera, eu posso ver que está tudo pronto. Não tem nenhum erro. Vou aplicar. Apliquei. Terminei as laterais do ônibus. Agora vamos mexer na parte de frente e na parte de trás. Acho que a parte de frente nem precisa mexer. Ou precisa. Deixa eu ver aqui, faz o meu procedimento. 30, 28, 29. Galera, como eu olhei ali, a parte de frente pode deixar só branco mesmo. Então você vem, seletor interno, pega o seu desenho. Pega aqui, olha, essa parte aqui. Vitória. Aqui vocês podem usar outra forma. Você pega aqui, olha, essa daqui. Ele quer essa bolinha azul aqui, olha. Tá vendo? Vai aparecer esse clique em quadrado. Aí você vai aumentando as bolas, né? Tantas voltas você vai querer. Aí você vem cá, olha. Vem pegando imagem. Tira o escapamento dali. Aí você só vem pegando aqui, olha. A parte necessária, beleza? Escapamento não é necessário. O próprio Torino já tem. Então já não é necessário. Beleza. Pegou aqui. Normal. Escurecer. Aplicar. Pronto. Agora vocês ajustem. Do jeito que está naquela foto. Lembrando que esse aqui é um Torino Mercedes-Benz. Beleza. Ajustando. Deixa eu ver se ficou do jeito bom. Parece que precisa levantar mais. Não, ficou muito esticado. Voltar. Beleza. Estou gostando, hein? Está ficando bom. Pronto. Pronto. Terminou a traseira do busão. Deixa eu ver se não há alguma coisa necessária. Vou ver. Não, não há mais o que fazer. Então, já vamos apertar e aplicar. E está ótimo. Aí vocês vêm aqui. Faltou o teto ali. Não pode deixar o teto branco também. Repito o teto. Pronto. Não, pronto não. Calma aí. Agora sim. Pronto, galera. Aplicar. Está aí a nossa skin feita da Viação Vitória. Que fica lá no Espírito Santo. É uma empresa bonita. Mas está aí, galera. O nosso Torinão. A skin do Torino. Você clica em salvar. Salvar como. Aí vocês vêm cá. Como que está uma pasta errada. Eu vou aqui. O Android. O sistema. Aí vocês renomeiam a sua skin. Vitória. Beleza. E salvo como PNG. Beleza? Como PNG. Não esquece de vir aqui não. Está aí. Nessa aqui. JPEG. Vem para PNG. Beleza? E clica na pastinha. Pronto. Beleza, galera. Agora é só adicionar lá no jogo. E você pode jogar. Beleza? Aqui, ó. Vitória. Vocês clicam em recortar. Android. Data. A Quarry Mods. Que é a pasta do jogo. Buzzes. Clica aqui no Torino. Que vai ser o do Yuka. Que fez um som novo para ele. Torino 99. Clica em skins. É só isso, Riquelme? E ir lá jogar? Não. Tem que pôr o TXT também. Vem cá. Vicasa. Copia. Copia da Vicasa. Calma aí. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Coloca qualquer placa. Que a pasta aí. Que você lembra onde está. Vem cá. E clica em renomear. Aí você. Já que já está a sílaba. Sílaba. Vi, né? Aí você põe. Vitória. Pronto. Agora vocês vêm. Em abrir. Abrir com RS Editor de Notas. Esse é um aplicativo, galera. De armazenamento. Que eu uso. Vou deixar o link dele aí na descrição. Mas vocês podem usar qualquer editor de notas. Beleza? Use um editor de notas aí. Beleza? Vou usar esse daqui. Desta vez. Beleza. Aí você vem cá. Editar. Vicasa. Põe Vitória. Se você excluir o ponto. Coloca o ponto de novo. Pronto. Salva. Confirmar. Sim. Agora está salvo. Agora volta. Pega aqui. Recorta. Skins. E pronto. Está ali o TXT da nossa skin. Agora. Nós vamos entrar no jogo. E quando entrarmos no jogo. Eu já volto com vocês. Beleza? E está aqui galera. A nossa inesperada skin. Olha só galera. Ela combinou com esse Torino. Ficou muito show. Curti pra caramba. Olha a traseira. Eu acertei bem. Os níveis. De cada textura. Mas está aí galera. Às vezes dá aquele bug na porta. Mas isso todos os ônibus tem né. Mas está aí galera. Olha só que skin mais genial. Beleza? Então é isso galera. Esse foi o tutorial de hoje. O link da skin vai estar na descrição. Junto mod. Junto mapa. Beleza? Esse mapa. Quem não sabe. É a Avenida Brasil. Resolvi estar testando ele. Mas. Está aí galera. O nosso Torino é um show de bola. Espero que tenha gostado. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Que sempre vou estar postando. Tutoriais. Série de pedidos. Muitos lançamentos de busão em mapas. E atualizações. De jogo. Beleza? Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou é nóis. E... Fui. 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 Fui.